O vigésimo encontro de moda da Unisul ocorre na próxima quinta-feira. Para falar mais sobre o assunto, está ao meu lado a coordenadora do curso, Terezinha Silveira. Então, Terezinha, explica para a gente como é que vai funcionar esse evento, como é que os alunos se prepararam para ele. Boa noite. A gente decidiu esse ano fazer uma homenagem aos 50 anos da Unisul e aos 10 anos do curso de moda. Então, esse foi o tema dos looks, das coleções, que os alunos produziram durante todo o semestre e que vão apresentar para a gente na quinta-feira, às 19h30, na Angacho. Então, em cima dessas informações que eles coletaram sobre os 50 anos da Unisul, os 10 anos do curso, eles escolheram cada fase, escolheu um estilista dessa década, que cada fase ficou, e dentro disso, fatos marcantes que aconteceram nessa década, daí eles tiraram a sua inspiração para fazer a sua coleção. Cada fase tem um tipo de dificuldade, então, por exemplo, os alunos da primeira fase apresentam tops, e os alunos da quinta fase, que são os formandos, eles apresentam mini coleções, que são cinco looks cada aluno. E eu acho que vai ser maravilhoso, pelo que eu vi até agora, as peças, os looks que vão ser apresentados estão lindos. As pessoas vão poder participar desse evento? Esse evento, então, é quinta-feira agora, dia 13, às 19h30, na Angacho, e é aberto a toda a comunidade, não tem custo nenhum, é aberto a toda a comunidade. O pessoal da quinta fase, depois do evento, eles vão fazer uma balada na DOTS, e daí sim, esse evento, tem Teto Fernandes, tem DJs, esse evento, então, para comprar ingresso, tem que procurar os alunos da quinta fase, ou minha entrada, ou na própria Angacho. E vai ser uma coisa a mais, que esse ano a gente vai fazer no curso de moda, então. Tá certo, Terezinho, agradeço a sua participação. Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.